Ela continuou o treinamento dela lá, mas uma coisa interessante é que ela está descaradamente se apaixonando pelo protagonista. E ela está começando a ficar mais incomodada com ele olhando ela e tal. Olha ele olhando ela. Quem manda você não usar sutiã, minha filha? Mas ficou bonitinha. Tipo, a tchunderagem dela é bonitinha. Eles foram até bonzinhos. Como ela não usa sutiã, devia ficar até mais aparente o que estava... o peito dela ali. Bom... Nossa, que chato. Bom, de qualquer forma, os dois saem aí. Tem uma pseudo-férias de um dia aí, antes de um treinamento mais pesado que vai ter. E a cena ficou bonitinha lá. Tipo, ela meio bêbada. Tipo, ela fica bêbada com um gole do negócio lá do vinho. É muito bonitinha, a cena tinha no trailer, inclusive. Então, ele já tinha esse tipo de... Eu acho que ele já tinha, na verdade. Lembra a cena do sangue? A gente sabe que ela vai chupar o sangue dele em algum momento. Mas ela não chupou até agora. O trailer tinha uma cena dela chupando o sangue dele. Ela mal lá numa cama de... Em algum dos treinamentos que vamos fazer com ela, ela provavelmente vai ficar muito mal. E aí, no caso, pra ela se restabelecer e ficar forte rápido, o protagonista vai sugerir que ela beba o sangue dele. Mas... É interessante essa cena, porque... Como a gente já sabe que vai ter ela, quando acontecer, a gente já sabe quantos episódios, mais ou menos, eles tinham prontos antes de estrear o anime. Desenvolve mais um pouquinho os personagens aí, o casal e tudo mais. E a cena que chama a atenção realmente é essa. Ele leva ela pra patinar. E acertaram na música também nesse episódio. A trilha sonora era um problema nesse anime. A animação não é esplêndida, mas tem algum movimento. O cabelo tá mexendo. E a música é muito bonita por trás. Então, pelo menos acertaram dessa vez. Eu reclamei que a música foi uma bosta da outra vez. Tentaram uma cena tchan. E botaram um jazz totalmente sem noção atrás. Dessa vez ficou muito melhor a cena com a música. Muito legal. Eu não sabia que ela sabia esquiar. Ou ela tem dor pro negócio, mas eu acho... Creio que ela sabe esquiar, né? Porque ninguém patina assim... É, patinar na verdade. Ninguém patina no gelo assim sem saber, né? Seria teoricamente impossível. Explicou sobre ela também que ela se ofereceu pra esse negócio porque ela quer levar esse cristal dela pro espaço. Então, explicou a história dela. Ninguém obrigou ela, não. Ela se ofereceu. Pro projeto. Muito bonito. E o sério não tava devendo isso. Porque as cenas deles não são ruins, mas não são nada demais. Também não chamam muita atenção. Então, essa cena foi a cena mais marcante do anime, eu diria, até agora. E a minha vida completa... Botam ela contra a lua. Ah, não. Cadê a cena? Mas, muito bonito essa cena. Ah, não acabou ainda, não. Que legal. E ele vendo a cena ficou meio bizarro. Cadê? Olha lá. Quanto estranho. Ficou meio estranho, mas se você prestar atenção, ele tá olhando pro gelo. O gelo que tá refletindo o céu. Que céu, hein? Não, até essa parte ficou meio doida. Mas, bonito. Muito bonito essa parte do episódio. Ficou muito legal. Acertaram a música. Ela, descaradamente, tá começando a gostar de verdade dele. Ah, ela tá de ressaca no outro dia. É engraçado. Não lembro de nada que aconteceu ontem. Que lago. Ela não lembra do lago. Caramba. Tomou um golezinho de vinho, já ficou assim. Que lago. Não lembro nem daquilo, pô. É bem legal. Tchau, tchau. Tchau